Atum emagrece ou engorda? Veja a análise completa. O atum é econômico e vendido em latas, então pode ser uma fonte de proteína conveniente se você está com o orçamento apertado ou precisa de alguma coisa para comer que possa ser levada a qualquer lugar e não precise de refrigeração. O atum tem relativamente poucas calorias e gordura e oferece muitos outros nutrientes que fazem com que seja um erro afirmar que o atum engorda. Entretanto, você ganhará gordura, não importa o que você coma. Se você consumir calorias demais, então considere o papel do atum na sua dieta. Prós e contras existem quando se usa atum para perda de peso. A combinação de ácidos graços ômega 3 podem ajudar a diminuir a pressão arterial. Além disso, o atum também ajuda a diminuir a hipertensão e pode revigorar completamente a sua saúde. Saúde do coração Os graxos ômega 3 encontrados no atum são essenciais para o coração. Isso porque o ômega 3 é de suma importância para quem quer ter um coração saudável e muita saúde. Atum é rico em potássio. Os níveis adequados de potássio encontrados no atum beneficiam a saúde óssea, saúde muscular, nervosa e circulatória. Rico em fósforo O fósforo é um dos participantes de muitas funções bioquímicas das células do corpo. Ele faz parte das membranas celulares, age no relaxamento dos músculos, na formação de dentes e ossos e está no DNA e RNA. Impulsiona a imunidade do corpo. O atum possui boas quantidades de vitamina C, manganês e zinco, todos considerados antioxidantes naturais. Os antioxidantes são um dos melhores mecanismos de defesa do corpo humano contra toxinas e radicais livres. Atum previne câncer. Conforme mencionamos anteriormente, o atum contém propriedades antioxidantes, graças ao selênio e a vários outros componentes nutricionais, tornando-o efetivo na prevenção de alguns tipos de câncer. Combate gripe e resfriados. Mencionamos também, em um tópico anterior, os benefícios da vitamina C. Entretanto, queremos dizer que a vitamina C também é super eficaz no combate à gripe e resfriados que podem surgir. Combate doença renal. O alto teor de sódio e potássio presentes no atum ajuda a prevenir as doenças renais que possam surgir com o passar do tempo. Além disso, quando seu corpo mantém o equilíbrio de fluidos entre sais e potássio, os rins podem funcionar corretamente. Macarrão com atum. Ingredientes. 300 gramas de pene cozido ou de sua pasta favorita. 3 latas de atum. 220 gramas de queijo. 5 cubos de bacon defumado. 1 colher de chá de azeite de oliva. Sal a gosto. Modo de preparo. Em uma frigideira, aqueça o azeite e adicione o bacon em cubos para que dourem um pouco. Em seguida, adicione o pene já cozido, mexendo para evitar que queime. Reduza o fogo e adicione o queijo. Misture-o para que derreta. Continue cozinhando e adicione o atum. Misture para incorporar o sabor em tudo e desligue o fogo. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas!